Chegando com certadeira, raiz das raízes Olha, me pediram de muito tempo e essa semana o rapaz me cobrou de novo Não é nem questão de muito tempo, porque às vezes a correria é grande Mas eu fico muito feliz porque essa música, eu escutava também essa música Estava começando a tocar lá no início, vou ter que ler aqui porque Carlito, Baduí e Voninho, dama preferida Os reis do batidão Voninho, Voninho é uma figura, um ser humano diferenciado Uma marca registrada no Acordião do Brasil E eu quero aproveitar para mandar um abraço para Minas Gerais, Goiás Alô Goiás, estou chegando Goiás É para vocês, então, muito feliz por gravar essa obra prima aqui Dama preferida A todos vocês que pediram, que tiveram a paciência de esperar Muito obrigado, agradeço muito E está aí hoje para vocês, coisa linda É um sertanejo, um chamamé, um rasqueado sertanejo Aqui no tom de Lá maior, Lá e Mi maior Então nós temos o Dó, sempre gosto de falar porque muita gente que está iniciando vai pegar Tem o Dó que tem a marquinha, Dó O baixo é em quinta Aí vem o quê? Sol Em cima do Dó está o Sol, em cima do Sol está o Ré Em cima do Ré está o Lá Está aqui Olha o baixo aqui Ou como queira Usando a linha auxiliar ou usando o triângulo Olha aqui O Mi com 7 Ou o Mi com 7 auxiliar Ou o Mi com 7 usando o quinto Seria o Mi O triângulo seria o Mi, né? O triângulo seria o Si no Mi E no Lá, se for fazer o triângulo, o triângulo é o Mi Então esse é o baixo É um chamamé, tá? E o que que acontece? Olha que linda essa canção Então hoje Hoje é o vídeo-aula da música Dama Preferida Dos Reis do Batidão Carlito, Baduí e Voninho Voninho Obrigado, Voninho Por tantas obras lindas que Deixou aí pra nós, samponeiros do Brasil Tá? Beleza? Vamos ao vídeo! Como eu falei O baixo está aqui no Lá maior Mi e o Lá Novamente Dó Sol Lá Fim Dó Sol Ré E o Lá Auxiliar, hein? Usando a linha da frente, né? Usando o triângulo Que daí é o triângulo no Mi Quando eu pego o Mi 7, o triângulo é no Si Mão direita, então Como eu já falei aqui no tom de Lá maior Nós temos o que aqui? Mi Fá sustenido Mi E dó sustenido Lentinha seria Então, só que é rápido Eu volto pro Mi E pego a sexta no Dó sustenido E no Lá Tá? Ó Vou repetir a frase Mi Fá sustenido Mi E dó sustenido Mi E agora Ré, Mi E Sol Sustenido Deu pra entender? Só que não vai ser lentinho Vai ser Ah, faltou uma notinha Então o começo Aí depois eu toco o Dó sozinho Dó sustenido E vou repetir a frase Já O baixo subindo pro Mi 7 E o acorde de Ré, Mi, I E Sol sustenido Vou repetir A mesma frase Volto pra sexta de antes Dó sustenido com Lá E a frase aqui é sempre a mesma Repete Olha o final A nota Sol sustenido Fá sustenido Mi e Ré Sol sustenido Fá sustenido Mi e Ré Fá sustenido Dó sustenido Mi Escala Ré Dó sustenido Si Ré Lá E Lá Oitava acima Ó Vamos botar o baixo Ó Aí eu dou uma Eu toco aqui a nota O Sol sustenido E o Lá Quando eu acabo o solo aqui E repete na oitava abaixo Mesma frase Então ficou praticamente igual Vocês entenderam? Então de novo aqui Ó Praticar isso aqui Porque é um treinado Tá? Entre o Mi Fá sustenido Mi E dó Sustenido Música 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 Esse baixo eu inventei Não tem Força do hábito É só isso aqui E tá aí mais uma para vocês Como eu falei Tá aí mais uma música linda Linda demais O chamamé lindo demais Decore devagarinho E depois solte o Fole da sampona Que é muito linda Valeu galera Um abraço A todos vocês E como eu falei Foi muito gratificante gravar essa música Resgatar essa música Para o nosso canal Valeu Tchau tchau Até lá Tchau 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 Tchau